Você quer brincar na neve, um boneco quer fazer Você podia me ouvir e a porta abrir, eu quero só te ver Nós éramos amigas de coração, mas isso acabou também Você quer brincar na neve, não tem que encher com um boneco Vai embora, Ana Tudo bem Você quer brincar na neve, de alguma coisa que eu não sei Faz tempo que eu não vejo mais ninguém Até pros quadros das paredes já falei Firme aí, Joana É meio solitário, tão vazio assim Só vendo o relógio andar Tchau 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 Me deixa entrar